Oi, amigos, aqui é a Tânia Araújo com vocês falando sobre o cinema indiano e o festival chamado IIFA de 2024. Foi planejada uma celebração ainda maior, grandiosa e mágica em 2024. Será o fim de semana mais esplêndido do ano na Iriyaz, em Abu Dhabi, onde se poderá experimentar a beleza do cinema, música e cultura, iluminando suas praias douradas. Lá acontecerá o esplendor das apresentações de prêmios em 28 de setembro, no IIFA Awards, onde as lendas de Bollywood se encontrarão e homenagearão os trabalhos mais notáveis. O evento terá performances de Charu Khan, Reca, Saeed Kapur e outros. O ator Salman Khan é o embaixador da marca do IIFA desde a sua criação em 2000. Veremos a seguir, gente, a lista completa dos indicados ao IIFA 2024, que ainda estão em votação. Então, vocês que são fãs, também como eu, do cinema indiano, vão aí fazendo suas escolhas e sabendo quem é que está no páreo. Ranvir Singh e Ranbir Kapur estão empatados no prêmio de melhor ator. Suas respectivas esposas, a Débora Kapur e a Ali Abad, estão empatadas no prêmio de melhor atriz. Olha só que máximo! O filme Animal com Ranbir Kapur garantiu o maior número de indicações este ano, com 11, seguido de perto pelo Rock Al-Hani Kiprem Kahani, estrelado pelo Ranvir Singh e a Ali Abad, que recebeu 10. Então, a competição está acirrada. Vamos, então, à lista completa das indicações ao IIFA 2024, na categoria popular de melhor filme. 12th Fail, ou repetente, como está na Netflix, de Vidu Vinod Chopra, Animal, de Bushankumar, Krishna Kumar, Pranay Red Vanga, Rock Al-Hani Kiprem Kahani, de Hiro Yashoha, Karanjoha, A Purva Meta, Javan, da produtora de Gauri Khan, esposa do Charu Khan, Satya Prenki Kata, de Sajid Nadiavala, e Sahin Mandri Kedja, e, por fim, o filme Sam Bahadur, de Roni Eskervala. Vamos agora, gente, à premiação de melhor direção. No filme 12th Fail, que é o repetente, o diretor Vidu Vinod Chopra. No filme Animal, o diretor Sandeep Red Vanga. No filme Rock Al-Hani Kiprem Kahani, o diretor Karanjohar. No filme Javan, o diretor Etli. Do filme Patan, o diretor Siddharth Ananda. Esses dois últimos filmes com o Charu Khan. E o filme Oh My God 2, O-M-G 2, o diretor Amit Ray. Agora a gente vai ver a performance em um papel principal feminino. Melhor atriz. Começando a lista, a gente tem Rani Mukherjee, ainda pelo filme Senhora Chatterjee, versus Norway, é Noruega, um filme belíssimo, premiadíssimo, baseado em fatos reais. Temos a atriz Ali Abat, concorrendo em Rocky Al-Hani Kiprem Kahani. A atriz Depka Padukone, concorrendo no filme Patan. A atriz Kiara Divani, esposa do Siddharth Malhotra, concorrendo no filme Satya Prenki Kata. E temos a atriz Tapsi Panu, no filme Dunk. Então é isso, né, gente? Vão fazendo suas apostas aí, cada um tem sua preferência. Como melhor filme, eu, pra mim, tenho, assim, a convicção unânime, pra mim, né, de que é o Sam Barraduro. Eu vi todos esses filmes aí, indicados. Gostei, gostei demais do repetente, né, o Tress Face, mas cada um tem seu estilo, né? Mas o Sam Barraduro, eu gostei demais. A interpretação do Vic Kauchal tá excelente. Não sei vocês. Como atriz, eu já prefiro demais a interpretação da Rani Mukherjee, que ficou impecável nesse filme aí, embora as outras também tenham atuado bem. Vamos continuar agora? Eu já até dei um spoiler, né? Falando meu ator preferido. E vamos ver agora aí, então, qual é a performance melhor, né? Um papel principal masculino, um prêmio de melhor ator. Começando aí pelo Vicran Massey, no Tress Face. Ele atuou realmente muito bem. Gostei bastante do trabalho dele, mas ainda estou com Vic Kauchal. No filme Animal, também está concorrendo aí o Rambir Kapoor. atuou belíssimamente. Não gostei muito do filme, né? Não é a minha praia, mas ele está sendo bastante aclamado lá na Índia e em outras instâncias, mas o Rambir Kapoor, inegavelmente, fez muito bem. Um papel violentíssimo e ele atuou bem demais. O outro que atuou muito bem, embora eu já tenha visto performances bem melhores, né? Ele fazendo filmes épicos e tal. É o Rambir Singh no Rock or Hanik Prenkhani. Charu Khan também voltou aí às competições com o filme Javão. Muito bom. Ele interpretou magnificamente. mas eu realmente, na minha opinião, não sei se vocês já viram todos esses, né? Nem tudo passa na Netflix. É porque eu vejo muitos lugares, eu vejo via Telegram baixo, faço de um tudo para ver. Sou cinéfila mesmo, da mais filme indiano. E o Vic Kauchal está maravilhoso também. É um estilo de filme que eu gosto, histórico, baseado em fatos reais mesmo, né? Então, eu adoro. E o... Ele está no filme Sam Bahadur. Ele... Todos os trejeitos ele fez exatamente, até os filhos, né? Do... Do... Protagonista lá, elogiaram, enfim. Ah, tem também o Sunny Deol concorrendo com o Gadar 2. Ele também está muito... Fazendo muito bem aí o papel, né? Ele está... Um SIC nesse papel. Então, vamos ver agora aí o desempenho das candidatas a papel coadjuvante feminino, né? Começando pela Tripte Jinri, no filme Animal. A Gita Garval Sharma, concorre como atriz coadjuvante pelo filme Twelve Fail. A queridinha Sanya Malhotra, concorrendo aí no filme Sam Bahadur. A atriz Jaya Bashan, esposa do Amitabh Bashan, está concorrendo aí pelo Rock Aorhaniki Prenkahani, como atriz coadjuvante. E também pelo mesmo filme Shaban Nazimir. A gente vai ver agora o desempenho no papel coadjuvante masculino, né? Um ator coadjuvante. Começando por Darmendra, grande ator já veterano em Rock Aorhaniki Prenkahani. O ator Gajiral Rao, em Satya Prenkikata. O ator Tota Roy Chalduri, em Rock Aorhaniki Prenkahani. O grande ator Anil Kapur, em Animal. Ele fez o pai do Rumbi Kapur. Jai Deep Aslavati, na Action Hero, um herói em ação. Também a premiação de melhor ator, ou atriz, em papel negativo. O primeiríssimo, que já recebeu até vários prêmios sobre isso, é o Bob Deol, no filme Animal. O John Abram, no Patan. O Vijay Setupati, em Javan. O ator Emran Hashmi, em Tiger 3. E a atriz Yami Gautam, em Oh My God 2. E aqui termina o vídeo, gente. Aguardando vocês aí nos próximos. Vamos aí torcer. Fica difícil pra gente votar daqui, né? Mas a gente em breve já vai ter... Já vai saber aí. Eu vou colocar nas redes sociais, nos meus grupos, e vou colocar... Talvez faça um videozinho aqui, só com os conhecedores, ok? Beijinho pra vocês, Namastê, e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.